Só pras meninas, gostosinho, tudo direitinho amor Vem, 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 vem MSN, Facebook, já me deu até telefone Não pode ter o amandinho passar, que já quer gritar meu nome Quer celular, carro importado, gosta de cordão de ouro Faz fofoquinha pras suas amigas, que tá ficando com um cara famoso Vem, 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 me adiciona, que eu te aceito Vem com o príncipe Alantim, que eu realizo seus desejos Vem, 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 gata, vem entrar no clima Eu vou te fazer mulher, ó, ó Te jogo pra baixo, te jogo pra cima, te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Te jogo pra baixo, te jogo pra cima, te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Vem que vem, vem, te jogo pra baixo, te jogo pra cima Vem, 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 Celular, carro importado, gosta de cordão de ouro Faça foquinha pras suas amigas, que tá ficando com cara famoso Vem, 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 me adiciona, que eu te aceito Vem com o príncipe Alantim, que eu realizo seus desejos Vem, 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 gata, vem entrar no clima Eu vou te fazer mulher Ó, ó, te jogo pra baixo, te jogo pra cima Te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Te jogo pra baixo, te jogo pra cima Te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Vem, 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 te jogo pra baixo, te jogo pra cima Te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Te jogo pra baixo, te jogo pra baixo, pra baixo, pra cima Ó, 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 ó Vem, 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 vem Ó, 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 ó Vem, 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 vem Ó, ó, ó